Vamos conversar com o doutor Eduardo Duarte Ferreira, advogado do vereador Boca Aberta. Vereador, qual que é a sua expectativa para hoje? Estamos aí no começo da sessão, com a leitura das peças, o que o senhor espera? Não espero justiça. É a única coisa aqui que eu não espero. É um julgamento político, é uma forma que a Constituição prevê, a cassação de mandato, eventualmente pela Câmara. Não espero justiça. Consciência de alguns eu espero. Fora disso nada. O senhor havia tentado ainda a suspeição de alguns vereadores, não foi possível isso via judicial? Não, porque entende a justiça que isso é uma questão interna cópia. Levaremos a plenária essas questões aqui um pouco, a respeito de impedimento, a questão de outras questões processuais antes do próprio julgamento. Quanto ao tempo que o senhor tem para a defesa, duas horas, o senhor pretende utilizar esse tempo todo? Vou utilizar uma hora e o vereador termina a outra hora. Utilizaremos tudo, mesmo porque a matéria é muito interessante para que os vereadores sejam atentos no que eles vão votar. E caso o Boca seja cassado, o precedente, por certo, fará uma limpa na própria Câmara. A expectativa de finalização, de hora, vai terminar? Esperamos que logo depois do almoço esteja concluído e pronto e estabelecido o direito. Vamos ver. Obrigada, doutor. De nada.